Pessoal, a nossa Tiara Castilho foi conhecer uma artesã especialista em peças de crochê. Uma peça mais linda do que a outra. Eu amo crochê, gente. Vamos conferir a matéria especial junto comigo? Você possivelmente já viu alguma peça fabricada com linha de barbante. O artesanato é conhecido como crochê. Para os adultos, a maioria já viu uma peça dessas na casa da mãe ou da avó. O tempo passou e o trabalho, que é conhecido há muito tempo, não ficou esquecido. Muito pelo contrário. Hoje encontramos peças ricas em detalhes e cores de encher os olhos de qualquer dona de casa. Há cerca de cinco anos, a Shirley começou a fazer crochê. E ela vai contar para a gente como que ela começou, por que ela começou e hoje faz trabalhos incríveis com essa arte. Explica para a gente como tudo começou, Shirley. Bom, há cinco anos atrás, eu tinha muita vontade de aprender a fazer crochê. Então, a minha mãe é canhota, ela não tinha como me ensinar, não conseguia aprender. E a minha sogra, então, entrou com a função de me ensinar a fazer crochê. Meu esposo me ajudou, comprou o fio, a linha. E nisso eu vi uma renda. Comecei a fazer, eu fui gostando, aprendendo cada vez mais, me especializando. E hoje eu estou aqui somente com crochê. O local de trabalho é na própria casa. Aqui no sofá, enquanto os filhos estão na escola, Shirley aproveita o momento para usar a criatividade na fabricação das peças. São diversos os tipos de produtos que ela confecciona com a linha de barbante. Mas o foco principal são os tapetes e também os jogos americanos para compor a mesa. São suplás, porta-copo e porta-guardanapo. Mas, segundo a artesã, além de criar os produtos, ela produz também da forma como o cliente pede. É muito prazeroso saber que eu vou fazer parte da família, de um cantinho que eu vou decorar, que eu vou cuidar daquela família com a minha peça em volta da mesa. Então, assim, ter aquela família em volta da mesa. Então, para mim, isso é muito gratificante. A artesã fabrica os crochês e as vendas acontecem principalmente pela internet, pelo Instagram que ela criou. Diariamente, mostra um pouco do trabalho. Assim, Shirley consegue mais clientes e em diversas partes do Brasil e até do exterior. Olha, esse trabalho não é fácil, é um trabalho de formiguinha. Mas a gente está lá todo dia divulgando, fazendo vídeo, postando foto, mostrando nos stories do nosso trabalho que a gente está entregando para o cliente. Para as pessoas terem confiança e adquirir o seu produto com a gente. E eu queria agora, para a gente finalizar, que você me respondesse. O que é fazer crochê para você? Fazer crochê para mim é amor. É dedicação, é carinho, é muito estudo. Então, é ver que eu posso crescer trabalhando na minha casa e cuidando dos meus filhos. Nossa, que legal, hein? Bom demais! Eu gostaria muito de aprender a fazer crochê, porque eu acho uma arte do cuidado, né? Como ela disse, do amor. Aquilo ali você vai vendo um ponto, vai aprendendo o outro e vai crescendo, crescendo, crescendo. E cada vez mais a pessoa descobre a arte de fazer crochê. Por isso, eu dou muito valor... Caiu o meu negocinho aqui, gente? Peraí, deixa eu colocar. Por isso é que eu dou muito valor nessas artesãs e dou muito valor em quem vende. TECAMINHA E TECAMINHA